É um desgaste para todo mundo da minha família, todo mundo é suspeito da minha família, eles querem prender um filho meu, quando prender um filho meu, eu vou estar satisfeito, quem sabe agora ele capitule, venha conversar conosco, não vou conversar com você na TV Globo, temos uma conversa em 2022, eu tenho que estar morto até lá. Em relação às ofensas que o presidente Bolsonaro dirigiu a Globo, a emissora divulgou a seguinte nota, abre aspas, a Globo não fez patifaria nem canalice, fez como sempre jornalismo com seriedade e com responsabilidade. Ele fez um trabalho incrível com a sua economia, com o seu país, ele está respeitado por todo mundo todo o mundo, então eu entorno muito o presidente Bolsonaro. Eu quero prender o seu pai, a ideia, a ideia, a ideia, a ideia, a ideia, a ideia, a ideia da corrupção, no meio de vagabundo, no meio de gente que nunca se levou por interesse público, é verdadeiro, né? Os caras querem dar o troco, o objetivo é mais justiça, o objetivo é acabar com o movimento espontâneo, que nasceu lá em 2013, e que agora eu falo que o presidente é iniciado por conta de cartão que passeia na crise, sempre foi o que nunca se assumiu. Então, será que eu disse que agora vai continuar sendo o cachorinho do Alexandre de Moraes? Vai continuar sendo a gesta do Alexandre de Moraes? Então, agora, não se plane, né? Prender o presidente Bolsonaro não vai ser fácil. Portanto, se não for assassinado, retornará ao governo dos Estados Unidos. E, inclusive, eu relembro, né? Um dos seus principais assessores, Diego Mílio, ele foi dentido por Alexandre de Moraes, algumas horas na República de São Paulo, viagem com o Internacional, e diz o Mílio que é um dos principais assessores de Donald Trump. Vamos ver como é que vai ficar essa história agora. Querem colocá-lo na cadeia? Ou qual crê? Falando ainda de Trump e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve uma conversa por chamada de vídeo entre os ex-presidentes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de julho de 2024. São 8 horas da manhã. O Jornal Nacional da Globo, ontem à noite, dia 18, usou 50% do tempo para bajular Trump. Cerca de 50% do tempo. O Jornal Nacional de ontem deixou a pergunta sobre por que a Globo apoia político que tentou um golpe e criou Bolsonaro, que prometia fechar essa mesma emissora. Durante o mandato de Bolsonaro na presidência da República, ele ameaçou fechar a Globo 22 vezes. O blog da Cidadania contou cada uma dessas vezes. A Globo chegou a comemorar a derrota dele para Lula em 2022. Agora, porém, tudo mudou. A emissora gastou quase metade do tempo da edição do Jornal Nacional da última quinta-feira exaltando um político que tentou dar um golpe de Estado. Em 6 de janeiro de 2021, uma ação da extrema-direita norte-americana que inspirou o 8 de janeiro de 2023 no Brasil. Trump prometeu ao filho de Bolsonaro apoiá-lo contra o STF para que ele não seja preso e fique impune. A edição do Jornal Nacional de ontem, como você vê aqui na tela, durou 50 minutos e 27 segundos. Desse tempo, você vê aqui, 19 minutos e 46 segundos foram gastos com as matérias elogiando o Trump, transformando o Trump em herói. E esses quase 20 minutos, 19 minutos e 46 segundos, se somam a uma outra matéria final que durou mais dois minutos, de 47 a 49, até 50 e 19, durou mais dois minutos. Então foram mais de, são cerca de 22 minutos a Globo gastou em uma edição de 50,27 minutos. Dá alguma coisa em torno de 44% do tempo da edição gastos para elogiar Donald Trump e detonar Joe Biden. A Globo falou, por exemplo, que os líderes democratas pressionam o Biden a desistir da candidatura, dizendo que ele não tem apoio nem no partido dele. A Globo tratou de apresentar, depois ainda teve uma outra edição e apresentou nas TVs a cabo aí, todo o discurso do Trump, elogiou o discurso histórico do Trump nessa edição do Jornal Nacional, detalhou o perfil de eleitores de Donald Trump, colocou simpáticas senhorinhas ali para dizer o quanto o Trump era maravilhoso e, ainda por cima, passou um tempão falando do agressor de Donald Trump e fez pesquisa sobre o ex-presidente e também sobre Biden na internet, dizendo que ele fez pesquisa sobre Biden e Trump na internet, sempre colocando ali algo no ar. E essa ameaça de Bolsonaro sobre a concessão da Globo foi feita em 2019 ainda e agradou os apoiadores, mas o Bolsonaro ficou furioso com a Globo e, a partir do seu primeiro ano de governo até o último, ele atacou a emissora sem parar. Acontece que, como você viu, o Trump e o Bolsonaro são aliados. Veja, minha amiga, meu amigo, você viu o Eduardo Bolsonaro dizendo o seguinte, o Trump, a partir de 2013, ele passou a ter uma ligação com a família Bolsonaro. Por isso que o Eduardo Bolsonaro diz que, a partir de 2013, o Bolsonaro surgiu, explodiu naquelas manifestações dos 20 centavos e, a partir da... aquelas manifestações foram a porta de entrada para a extrema-direita no cenário político brasileiro. Até então, a extrema-direita estava escondida após o fiasco da ditadura militar que terminou em desastre. E o fato é que o Bolsonaro prestou solidariedade a Trump pelo ataque, agora, e prometeu encontrá-lo na posse. Como se ele não tem passaporte e está em risco de ser preso, o que acontece é que o bolsonarismo recebeu promessas de Donald Trump de ajudar Bolsonaro a não ser preso, como você viu também no vídeo do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. E tem um outro vídeo, também, que dispensa apresentações que eu já passei várias vezes, do filho um, o Flávio Bolsonaro, no Roda Viva, dizendo que o Trump vai impor sanções ao Brasil se não libertarem o Bolsonaro, se não pararem de incomodar o Bolsonaro, não é? Tanto que até aquele Nicolas Ferreira, ele usa o seguinte bordão, Trump agora, Bolsonaro depois. Aqui está em inglês, ele diz em inglês essa frase, para mostrar que sabe falar em inglês de aeroporto, e diz, Trump now, Bolsonaro next. Diz, Nicolas, internet repercute. No chilindró, né? Mais chilindró, mais o... Eles estão muito confiantes na vitória do Trump mudar as coisas aqui. O Trump segue reforçando o discurso que levou à invasão do Capitólio. O 8 de janeiro de 2023, aqui no Brasil, aconteceu dois anos antes, em 6 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos. Foi a mesma coisa, invadiram o Congresso, quebraram tudo, só que lá ainda foi pior, porque morreu gente. Mas tudo isso está recebendo uma passada de pano da Globo, uma passada de pano, inclusive de setores da esquerda brasileira, acredite se quiser. Tem setor da esquerda que prefere Trump, porque diz que o Biden é contra a Palestina e tal, e sendo que, na verdade, o Trump tem feito vários contatos aí, para agravar a situação da Palestina. E o governo Bolsonaro teme... O governo Lula teme que essa vitória do Trump realmente energize o bolsonarismo, porque o Trump, inclusive, já fez vários ataques ao Lula, à esquerda brasileira, né? Porque o Trump é a extrema-direita. Ele é a vertente americana, norte-americana, do que está sendo combatido furiosamente na Europa. E o Trump, nessa convenção de ontem, apostou na farsa, deportação em massa de imigrantes, racismo, salvacionismo, tudo que não interessa ao Brasil. Enquanto isso, o Biden, aqui no Brasil, tem encontrado oposição na direita, oposição na esquerda, só que o Biden, ele fez campanha para barrar o golpe no Brasil. E isso tem matéria e provas, inclusive, oficiais. A bancada do Partido Democrata deu um ultimato de que ia romper. Isso é oficial. Se você fizer uma busca, você vai ver. Ele fez uma ameaça ao Brasil de cortar relações com o Brasil. O governo Biden mandou o chefe da CIA para cá para ameaçar o general Heleno e tantos outros. Depois veio a secretária de negócios, embaixadores, vários emissários, vieram ameaçar os militares brasileiros que, se houvesse golpe, os Estados Unidos iam cortar relações com o Brasil. O fato, minha amiga, meu amigo, é que o Brasil corre um risco enorme como a vitória de Donald Trump. A extrema direita no Brasil sai energizada e quem não está enxergando isso agora, se o Donald Trump ganhar, daqui a um ano, lá para o fim do ano que vem, vai entender do que é que eu estou falando. A gente pode escolher entre uma nova burrice, inclusive da esquerda, que já foi cometida lá em 2013 e resultou em tudo que a gente viveu depois, golpe da Dilma, prisão, golpe na Dilma, prisão do Lula, eleição de Bolsonaro, tudo isso vai parecer fichinha perto do que vem por aí se Trump foi eleito nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Alexandre Ramagem vai usar a imagem de bolsonarista perseguido para tentar avançar em pesquisas. O Ramagem e o Bolsonaro acham que as pessoas não sabem, lá no Rio de Janeiro, que ele é candidato do Bolsonaro. e, na verdade, isso vai ser um grande fiasco porque todo mundo no Rio, em qualquer parte, sabe disso e o Ramagem é alguém que provoca o geriza no eleitorado. A convenção do PRTB e disputas judiciais podem barrar o Pablo Marçal na disputa em São Paulo, que seria um presente dos deuses. porque o partido está todo dividido, tem muita gente que não quer, acha que vai ser um problema. Veja, o PRTB, que é um partido picareta, não quer esse sujeito porque realmente os problemas dele com a justiça são muito grandes e vão explodir durante a campanha eleitoral e podem afundar o partido. Enquanto isso, o José Múcio, ministro da Defesa, diz que explica publicamente a comissão de mortos e desaparecidos que é para devolver os mortos às suas famílias e que não vai ter politização. O que ele quer é dar uma satisfação às famílias e pagar as indenizações que foram retiradas pelo governo Bolsonaro. O número de eleitores no país cresce e chega a 156 milhões de almas. O governo Lula e o MST estão estreitando relação em um momento em que o MST está sob ataque cerrado da bancada do BOI, da bancada ruralista no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.